Então galera, estou aqui na Carolina do Norte, nas ruínas da mansão, vou atrás do Bez da Boca Pequena. 5 horas da manhã, dia parcialmente nublado, aqui começa com sol. Estou usando aqui a colher 21 gramas do anzol 3 barra zero. Vermelha e branca. Stop em gol, velocidade 2. Sai o bandidão aí. Oh, quase. O horário do único aqui é das 5 às 7 da manhã. Então vamos ver se saiu. O próximo aí da lista dos históricos. Tchau. 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 E aí E aí e e esse é bom e E aí E aí e um quilo eu só enganou aí E aí e nem era tão bom assim e eu espero mais uma sequência aí E aí e veio chão ser bom e você é bom eu vou afrouxar aqui que é perigoso tá aí um troféu de dois quilos tá ficando bom que tá ficando bom E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é bom também. Vamos lá. 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 Put Dorothy. Que você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. tava nesse lado aqui dá para ver outra bandeira e não rodou rodado aqui no mapa para ver se a gente acha mais alguma coisa e o será só que ela ali mesmo e então esse é o evento de 4 de julho e de independência e do o evento que tem todo ano aí no jogo onde tem os peixes históricos e esse esquema aqui de e pegar os itens aí acho que aquela lá mesmo só dá mais uma rodada para cá Mas eu acho que é aquela lá só mesmo. É diferente do Halloween que tinha mais itens aí né, escondidos, que também não vai ter, então é aqui que eu tava, as ruínas da mansão, pescando o Black Bass, o Bass da boca pequena e aqui atrás já tá a bandeira ali. Beleza então, falou e até o próximo vídeo então.